Olá então, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que com vocês também estejam. Apedido de vocês mesmos lá no Instagram, hoje eu trouxe-vos uma maquilhagem para usar no dia dos namorados. Bem gente, como eu vos disse no início do vídeo, foi a pedido de vocês que eu trouxeste a maquilhagem para o dia dos namorados. Vão haver duas maquilhagens aqui no canal, uma um bocadinho mais fácil, assim, mais levinha e outra um bocadinho mais complexa, mas nada de mais. Eu desta vez decidi trazer umas maquilhagens assim mais fáceis e que toda a gente consegue e pode fazer. Não vai ter nada de glitter, não vai ter nada de cílios vestidos, vai ser uma maquilhagem bem fácil. Antes de começar o vídeo, eu queria-vos explicar mais ou menos como é que funcionou o meu processo de criação para pensar na maquilhagem de hoje. Assim, normalmente aqui no canal eu faço muitas maquilhagens com batom ou nude ou batom vermelho, que são os batons que normalmente toda a gente usa, assim, para este tipo de dadas e comemorações, jantares, saídas, festas e datas como, por exemplo, Natal e Réveillon. Aqui no canal, se vocês derem uma pequena pesquisada, vocês vão encontrar várias maquilhagens utilizando esses mesmos batons, mas nunca assim um batom cor-de-rosa. Por esse mesmo motivo, desta vez, eu decidi trazer só maquilhagem com batom cor-de-rosa, porque eu acho que toda a gente lá na sua coleção tem um batonzinho rosa, seja um batonzão, assim, bem pink, quer que seja um nude mais puxado para o rosado, e foi por esse mesmo lado que eu quis levar as maquilhagens. Hoje eu já precisei minhas sobrancelhas e apliquei também corretivo, tanto aqui na palpa bra-móvel como nas olheiras. Nós vamos começar, então, pela pele. E a base que eu vou estar a utilizar hoje é a base da Cien. Ela está um bocadinho clara para mim, mas como essa maquilhagem, assim, para o dia dos namorados e tal, pode ser, assim, uma coisa mais carregada, então nós vamos caprichar bem depois no contorno e na iluminação e vai dar tudo certo. Para fazer a aplicação da base, eu vou estar a utilizar esta esponjinha da Primark. Esta é uma esponja muito boa e que eu recomendo toda a gente a testar. É realmente fantástica. Ela é extremamente macia e cresce muito, muito mesmo. Eu vou aplicar aqui, assim, a base, apesar de já ter aplicado corretivo, para nós queremos, assim, uma cobertura maior. Já passei aqui para a selagem da pele. Eu, no caso, estou a selar também aqui, assim, a parte de cima do meu olho, coisa que eu, normalmente, não faço. E, assim, eu, no caso, estou a utilizar o pó da Winey Lushery, que eu tenho utilizado bastante ultimamente. Mas vocês podem, obviamente, usar o pó que quiserem e que, assim, dê mais certo para vocês. Convém apenas que seja um pó que aguente bem, por exemplo, a oleosidade do vosso rosto, ou então que deixe a vossa base assentada durante muito tempo, como é uma maquilhagem para o dia dos namorados. Eu suponho que vocês vão passar o dia inteiro com o namorado e com esta maquilhagem, ou então vão jantar fora e como é que esta pele fica bonita durante várias horas. Assim, gente, mais uma vez, eu não sei como é que está relativamente à luz. Este fim de semana eu gravei vídeos e o tempo estava ótimo mesmo. Eu saí com o meu namorado, passeiámos e assim, e estava um tempo mega quentinho de andar de shirt mesmo. E hoje está a tempo de chuva. E assim, de sábado como domingo esteve muito bom tempo mesmo. Mas hoje já está um tempo péssimo. Agora, vamos então passar para o contorno. Do contorno eu vou estar a utilizar o pó compacto da Yes Love no tom 08. E assim, gente, hoje eu decidi selar a palpebra móvel porque vai ser uma maquilhagem assim mais simples, menos marcada e assim, uma coisa bem mais naturalzinha. Apesar de ser uma maquilhagem bonita, não vai ser algo tão marcado. Normalmente eu deixo a minha palpebra por selar quando eu quero, assim, uma maquilhagem mais pigmentada. Que, como eu já vos disse, não é o caso hoje. E assim, gente, obviamente, quem não estiver namorado, quem não for sair ao jantar neste dia, pode, obviamente, cuidar de si e maquilhar-se. Porque, né? Todos os dias são bons dias para nós cuidarmos de nós e maquilharmos. E sentirmos-nos bem com as nossas comidas. Contorno do rosto feito e eu já vou passar para o iluminador. De iluminador hoje eu escolhi um iluminador, assim, um bocadinho mais fraquinho. É um iluminador que não dá tanto nas vistas. Porque é aquela coisa, hoje estou-vos a dizer mesmo que é uma maquilhagem mais leve, não tão marcada. Eu escolhi, assim, um tom mais de douradinho. Que não fica tão pá na minha pele. Este aqui é o da Letícia Well. E eu já estou a aproveitar este iluminador para iluminar aqui, assim, abaixo das minhas subancelhas. Iluminei também no nariz e no arco do pepido. Como não é uma maquilhagem de foto, podemos aplicar aqui, assim, o iluminador também. E depois com um pincelzinho maior, então, aplicar na maçã do rosto. Iluminador aplicado. Agora vamos, então, de blush. O blush que eu estou a utilizar hoje é o da Letícia Well, na cor 37. Este é um blush muito bonitinho. É, assim, um rosado diferente. Que é super bonito nas maçãs do rosto. Como este é uma maquilhagem mais romântica, eu vou aplicar aqui, assim, o blush no nariz também e no queixinho. Para dar, assim, um efeito mais rosado. Eu vou começar com a paleta de Nudes, da IDC Color. E eu vou começar com este tonzinho número 2, que ele é um rosinho. Eu não sei se ele se vai notar muito no meu olho ou não. Mas já vai fazer uma base rosada. Depois vou pegar também na paleta de Nudes, mas da Yes Love. E no tom 01, que é o único tom mate desta paleta. Este é um tonzinho, assim, mais acastanhado, bem menos rosado. E é para escurecer um bocadinho aqui, assim, o nosso conca. Esta também não é uma sombra extremamente pigmentada, mas vai dar alguma diferença aqui. E como nós já tínhamos o fundo rosado, meio que vai parecer só um degradê de uns rosinhas bem clarinhos. Voltei aqui com o primeiro pincel para nós esfumarmos direitinho estas duas cores, que apesar de serem clarinhas, obviamente têm que ser bem esfumadas. Vou esfumar o rosinho aqui embaixo. Não se vai notar muito, mas pronto. E agora com o tom 01 da paleta IDC Color, eu vou fazer o cantinho interno, só para fazer um pontinho de luz. E o tom 03 eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel com o dedo. Eu utilizo o dedo para aplicar as sombras cintilantes, porque elas ficam muito mais cintilantes, com um brilho muito maior. E assim meio que já vai esfumando a cor. Se vocês acharem que a vossa maquilhagem ou a vossa sombra não está muito pigmentada, não está muito brilhante, vocês podem pegar o pincel, aplicarem com o pincel, mas com o pincel úmido. Agora vou estar a utilizar esse lápis branco da Carlo Roma, na minha linha d'água. Eu gosto sempre de utilizar o lápis branco na linha d'água, porque isso ajuda bastante a abrir o vosso olho e dar uma impressão de mais luz e de olho maior. Mas se vocês quiserem, podem utilizar um lápis bege, que dá aquela impressão de uma coisa mais natural. Um lápis cinzento claro, um lápis rosinha, ou se vocês quiserem, claro, um lápis preto. Eu não recomendo muito, porque lápis preto vai dar a impressão do olho mais fechado e durante as várias horas que vocês vão estar a utilizar esta maquilhagem, ele meio que vai borrando para baixo. Lápis aplicado, agora vou então passar para o reino de remela, vou estar a utilizar este aqui da Avon. E assim gente, como vocês puderam ver, nós já estamos a acabar o olho. Foi uma maquilhagem fácil de fazer e vai ficar muito bonita no final, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E por esse mesmo motivo, antes de eu começar a aplicar a máscara de sítios, eu quero que vocês já deixem aqui embaixo o vosso like e subscrevam o canal. E lembrando também gente, que neste mês de Fevereiro vamos ter imensas ideias de carnaval e imensas maquilhagens. Tenho certeza que vocês não vão querer perder nenhuma. Vão ser maquilhagens super fáceis de fazer com coisas que normalmente vocês já têm em casa e vão ser, assim, umas fantasias bem interessantes. Entretanto, eu paguei aqui assim no meu rimel a prova de água só para não darmos uma definida melhorzinha aqui aos cílios superiores e para preencher os cílios inferiores, que eu gosto deles bem, bem carregados. Vou também aplicar este rimel transparente da Letícia Well nas minhas sobrancelhas. Isto para deixar os pelinhos no sítio durante toda esta noite em que nós vamos estar com o boy ou não, sozinhas mesmo, a tomar um chá ou um vinho. Eu não sei o que é que vocês gostam de tomar, nem sei a que idade é que vocês têm. Espero que vocês estejam maiores de idade se estiverem a beber vinho, né? E agora sim, o nosso último passo, que será então o batom. debatão eu vou estar a utilizar este líquido mate da Popfeel na cor LA09. Bem, gente, e foi então este o resultado final. Bem, gente, e espero então que vocês tenham gostado deste remake. Foi assim bem diferente daquilo que eu normalmente trago. Normalmente eu trago umas coisas um bocadinho mais sobriazinhas. Hoje eu trouxe uma maquilhazinha assim bem romântica em tons de rosa. Espero realmente que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de partilhar com as vossas amigas. Subscrever também para o canal e deixar o vosso like. Aqui ao lado eu vou deixar o meu último vídeo para vocês assistirem. Não se esqueçam então de compartilhar este vídeo com as vossas amigas e tchau!